Música O, 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 o. Abre o coração e deixo o meu amor entrar Nenhum motivos pra te amar E o seu grande amor sou eu Meu cantor de Mãe, o seu paixão, um abraço Viajando o tempo só pra reencontrar você Eu não quero te perder, o seu coração é meu Tenho medo de não ter você de volta Perto de mim Tenho medo E o destino fecha a porta Que o sonho terminar assim Se o tempo soubesse Quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois sou o teu pecho Apaga o medo Eu tenho de te perder Na verdade